O mar que vendeu bebida alcoólica para estudante, vendeu a vodka, foi multado. Coloca a reportagem com o Cláudio Omar César. Os conselheiros voltaram ao estabelecimento para fazer a autuação do proprietário que teria vendido a bebida para a adolescente. A penalidade é administrativa e vai gerar uma multa alta. A gente veio aqui autuar administrativamente, a gente vai encaminhar para o juiz essa infração administrativa, que aí é uma multa de 3 a 20 salários mínimo. Que aí a proprietária vai ter direito a se defender, mas é uma multa que ela vai ter que pagar em relação à venda de bebida. A diretora da escola acompanhou o conselho tutelar e pediu também a presença dos pais dos envolvidos. Nós estamos convocando a comunidade escolar, os pais, para ficarem bem próximos mesmo à escola, acompanhar a escola e família junto, para que os comerciantes parem com essa prática da venda de bebida alcoólica. Um dia depois da ocorrência que originou essa autuação, outros três alunos do mesmo colégio foram flagrados depois de ingerirem bebida alcoólica. Nesse caso, eles consumiram vodka nessa esquina, bem próxima à escola, e um pouco antes do sinal de entrada bater. Estão dizendo que trouxeram de casa, mas aí a gente vai investigar também, para verificar, porque ontem também foi com dificuldade, a adolescente informou onde comprou a bebida. Então, a gente vai estar investigando também, se pode ser algum bar, algum disco de cerveja, que os adolescentes hoje, que estavam consumindo bebida fora do colégio Pioli, também tinham comprado essa bebida. Uma ação está sendo preparada em Maringá para orientar donos de comércios que vendem bebida alcoólica sobre as responsabilidades dos responsáveis dessas empresas. Existem muitas ocorrências em outras escolas aqui de Maringá, em relação ao consumo de bebidas, inclusive que estão realizando compras em mercados, em bares, em mercados grandes também. Então, a ideia é também fazer um trabalho preventivo, reunir esses donos de mercados e donos de bares para poderem orientar. E aí a tolerância vai ser zero em relação à venda de bebidas. É um crime muito grave contra a criança e adolescente e acaba prejudicando no desenvolvimento dos nossos adolescentes nas escolas, inclusive entrando alcoolizado dentro das escolas públicas aqui em Maringá.